Neste sábado 25, o Econômico Center promove para você uma edição especial da Feira da Docão Pedigree, um evento nacional que celebra o Dia Mundial da Docão. Será das 9 da manhã a 1 da tarde, aqui no Econômico Center. Vários amigos peludinhos e cheios de amor e carinho estarão te esperando por aqui. Vai ter animais de estimação para adoção da ONG Procão, além de distribuição de brindes e dicas de nutrição animal. Venha participar e leve um novo amigo para casa, porque adotar é tudo de bom. Vale lembrar que é neste sábado das 9 da manhã a 1 da tarde, aqui no Econômico Center.